Com o fim dos Jogos Olímpicos de Londres, o Brasil somou 17 medalhas no total. Duas a mais que nos Jogos Olímpicos de Pequim. Em Londres, foi feita uma avaliação do desempenho da delegação brasileira. Encerradas as Olimpíadas de Londres, segunda-feira foi de balanço do desempenho da delegação brasileira nos Jogos. O Ministério do Esporte quer que em 2016 o Brasil responda as expectativas de um país sede das Olimpíadas. Se tomarmos como referência as duas últimas Olimpíadas, a de Pequim e a de Londres, os anfitriões fizeram um esforço especial para tornar compatível o seu desempenho com o seu status, com a sua condição de país sede. Para 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Ministério do Esporte traçou a meta do Brasil estar entre os 10 primeiros colocados no ranking de medalhas. A nossa estimativa, em função da projeção do que aconteceu até aqui, levando em conta o resultado de Londres, é que para estar dentro da nossa meta de estar entre os 10 primeiros, nós teríamos que ter pelo menos em torno dessas 23 medalhas. Em Londres, os governos federal, do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio, além do COBE, prevê investimentos de aproximadamente 30 bilhões de reais para cercar os Jogos Olímpicos de 2016. De acordo com o Ministério do Esporte, este valor vai ser revertido em benefícios para a população brasileira. Nós podemos, e temos tentado fazer isso, associar aos dois mega-eventos esportivos, políticas públicas que universalizem direitos para a nossa população.